Fala rapaziada! Começando mais um vídeo do Top para vocês e hoje estamos aqui no Palácio do Leilão mais uma vez, mas com uma novidade muito top, oportunidade boa para quem está procurando um carro para quem está querendo comprar um carrinho, primeiro carro, quem está querendo comprar carro para a empresa quem está querendo comprar uma caminhonete, tem muito carro em oportunidade aqui, por quê? A Unidas pega seus carros de locadora e manda para a venda nas lojas, mas agora os carros estão sendo vendidos aqui então os carros da Unidas, documento tudo em dia, documentação em dia, sem acidente, sem nada, estão sendo vendidos aqui então eu vou mostrar para vocês que tem muita coisa top, eu vou mostrar alguns dos carros que já estão preparados aqui para o leilão está tendo leilão todos os dias, tem assim, muita oportunidade, chegou agora uma cegonha ali, tem áudio, tem muito car top eu vou mostrar para vocês aqui agora alguns deles e quem quiser acompanha o site do Palácio do Leilões está aí na descrição, todos os dias está tendo leilão, então acompanha pelo site que vocês vão ficar sabendo das novidades das oportunidades lá, beleza? Bora mostrar o que temos aqui então eu vou começar aqui mostrando essas duas oportunidades aqui, ó, Polo e Virtus isso aqui está vendendo igual água e estão os dois aqui, ó, Virtusinho rodinha prata coisa linda, cinza, bonitinho carro que era de locadora, não tem nenhuma varia, não tem batida, não tem nada de estragado aí, ó, dá mais uma volta aqui, o Polinho preto MSI aqui, ó, vou mostrar para vocês o interior aí, ó, carro novinho 56 mil km, carro está cheirando a novo carro muito bonito, muito arrumadinho não tem nada de estragado aí, ó, tudo tudo dentro dos conformes e vai ser vendido aqui no leilão então, está tendo muita oportunidade assim o Virtus aqui também touro, touro está tendo demais, tem mais uma lá atrás tem mais touro lavando tem ali, vamos ver se essa aqui está aberta para a gente mostrar aí, ó, a touro também, ó, 83 mil km rodados está aqui tourozinha o que mais que temos aqui para trás aqui, ó, touro Endurance tem mais uma cadê ela? estava ali atrás vamos ver se eu acho ela aqui, ó está aqui bem na minha frente tem caminhonete aí, ó deixa eu mostrar aqui primeiro caminhonete para quem está querendo uma caminhonete para empresa olha lá, tem mais uma lá atrás, ó caminhonetinha para rodar na empresa para trabalhar para rodar no dia a dia 150 mil rodado carrinho bom para trabalho carrinho bom para para trabalhar vamos ver essa touro aqui se ela está aberta também mais uma aqui automática essa aqui é automática com 69 mil rodado 69 mil câmbio automático carrinho top também Voyage, Polo tem Kwid K tem mais uma aqui embaixo essa aqui preta mais caminhonetinha está vendo ali olha lá mais lá no fundo está cheio 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 igual eu falei está tendo leilão todos os dias os carros com muita qualidade 84 mil essa aqui cheirosinha vocês não vão sentir aí o cheiro pelo vídeo mais uma automática mas o carro está cheirosinho bonitinho e agora eu quero mostrar uma outra que está lá do outro lado olha aqui que belezinha que temos aqui um Ranger 2.2 aí ó carro robusto que aguenta aguenta o batidão do dia a dia aí carro muito top também está com 47 mil quilômetros rodados carro para quem está buscando uma caminhonete grande oportunidade de comprar um carro desse comprar um carro enorme com carroceria boa temos aqui também um Kicks banco de couro câmbio automático aí ó Nissan Kicks e isso aqui são os carros que vão sair por agora durante a época da gravação do vídeo aqui durante a semana da gravação do vídeo mas provavelmente amanhã ou depois esses carros aqui já foram embora então eu estou mostrando só o tipo de carro que vocês vão encontrar aqui mas é muito fluxo são vários carros está vendendo assim muito carro aqui e todo dia tem leilão todo dia tem oportunidade de você achar o seu carro aqui e achar uma oportunidade top para você aqui o pessoal está fazendo a preparação de mais alguns carros que estão chegando inclusive temos aqui uma Audi Q3 carro chega aqui faz toda a preparação lavagem de higienização para poder ir para o leilão mais toro aqui mais ali mais ali mais carro aqui para trás vamos ver o que temos aqui tem mais caminhonete tem muita coisa todo está tendo aos montes mais uma passando aí e é isso rapaziada muito carro top muita coisa legal aqui para a gente poder aproveitar então é isso aí rapaziada deixa o like no vídeo entra aqui no site do Palácio dos Leilões lá você vai acompanhar todos os carros todos os leilões todas as oportunidades de todos os dias deixa o like manda esse vídeo para todo mundo e é nóis valeu e tchau fui